Tanto tempo passa e eu querendo lhe dizer O quanto estou sofrendo por você Toda hora eu penso em você voltar pra mim Assim eu sou capaz de enlouquecer Queria lhe dar todo o meu carinho Queria lhe dar todo o meu calor Eu não suporto mais ficar sozinho A minha vida é triste sem amor Você é tudo aquilo que eu quero Você quem encantou meu coração Por isso eu ainda lhe espero Vivendo nessa triste solidão Vivendo nessa triste solidão Vivendo nessa triste solidão Tanto tempo passa e eu querendo lhe dizer O quanto estou sofrendo por você Toda hora eu penso em você voltar pra mim Assim eu sou capaz de enlouquecer Queria lhe dar todo o meu carinho Queria lhe dar todo o meu calor Eu não suporto mais ficar sozinho A minha vida é triste sem amor Você é tudo aquilo que eu quero Você quem encantou meu coração Por isso eu ainda lhe espero Vivendo nessa triste solidão Vivendo nessa triste solidão Em mostr riskn statement E assim eu Hebrew P đem言 Eu comento Eu sei Eu sei cultures Obrigado.